Pega a chave de afim Parece um quadro Essa porta meio fechada Deixa eu virar aqui Pedimos licença para entrar no local Todo mundo quer entrar pedir licença Fechou pessoal Talvez é Principalmente o Jota Cheguei Caraca velho Licença Licença Nossa Que pesado que tem a trapaziada Tá pesado Hoje a gente já tá sentindo que tá diferente Né cara Opa Que isso Que isso Foi tu que mexeu na porta Sim Ah tá tá beleza Caraca velho Tá com o K2 aí né Jota Fechou Pessoal Jota toda uma verificada aqui na casa Que faz dois dias que nós gravamos aqui A gente deixou as câmeras instaladas A gente deixou as câmeras instaladas nessa casa aqui A gente gravou algumas coisas estranhas aqui Algumas várias coisas né Cara de ter feito e vendo os arquivos depois A gente viu que esse guarda roupa aqui abriu sozinho A câmera foi jogada A câmera foi jogada Em cima da cabeceira ali no colchão Foi não foi erro da câmera Não foi não foi a gente achou que Porque eu deixei uma câmera aqui em cima dessa cabeceira aqui ó Mirada pra cá Eu vi que ela pegou que mexeu essa gaveta ali ó E alguma coisa derrubou ela aqui ó Na hora que a gente veio pegar essa câmera Alguma coisa na cortina ali É isso Eu tava aqui fora Isso mesmo Cara uma mão assim saiu ali ó Jafinho E botou a cortina pra frente cara Foi muito claro Deu de ver muito nítido Deixa eu contar pra galera a história dessa casa aqui que não conhece Contar um pouco sobre essa lenda que eu considero aí A principal lenda desse ano de 2023 que estamos aqui É uma cidade muito pequena aqui pessoal E essa casa aqui no ano Foi entre 1997 e 98 Um homem era um senhor Ele ia pros bailes aqui dessa pequena cidade Ele atraia pessoas aqui pra dentro Tirava a vida das pessoas Colocava elas em saco de lixo E empilhava dentro desse... Olha aqui velho Cara olha isso Eu não filmei Não filmei Mas o barulho tu pegou? Sim A porta mexeu ela abriu Ela abriu inteira cara Ele empilhava corpos pessoal Dentro desse quarto aqui ó E aí tinha tanto corpo aqui dentro Que o cheiro começou a sair pra... Aqui é cheio de casa aqui fora tá Cheio, cheio de casa E cara O pessoal começou a sentir o cheiro Chamou a polícia Quando a polícia chegou aqui Que ele viu que ele ia ser preso Que a casa dele ia cair né Sim Ele acabou tirando a vida dele dentro dessa casa Dizem que o espírito dele nunca mais saiu daqui O dono da casa nunca mais quis alugar ou vender o imóvel Inclusive ele que nos procurou pra gravar esse local aqui Nos deu a chave da casa como vocês viram na abertura do vídeo E nos desafiou A passar... É... Nos desafiou a passar uma noite aqui desse local E a gente já gravou isso aqui Já é o quinto vídeo que nós estamos filmando nesse local A noite Cara, sempre coisa assustadora aqui né Jota? Sim, bastante cara Na outra vez a gente já comprovou de novo né Um monte de manifestação acontecendo A gente até deixou as câmeras pra ver se Tipo assim A gente se afastando da casa Ficasse mais intensa né E foi o que aconteceu Porque deu manifestação em todos os cômodos né Sim Uma vez só Parece que a gente deu Mais o... É igual ou mais Mais manifestações que quando a gente tava aqui dentro né cara Verdade É que parece que não foram manifestações tão violentas E hoje? Quando a gente tava dentro E hoje? Tipo não veio diretamente pra gente né E hoje a gente vai fazer o seguinte A gente vai pegar Vai fazer a experiência da vela aqui nesse local A gente vai acender uma vela Aqui dentro e vai pedir pra ele responder Algumas perguntas pra gente Um dia chegou Vendo manifestações aqui cara Na porta Acabou de abrir aqui ó Eu peço que vocês se inscrevam no canal do Jota E do Jefinho aí pessoal Do Jota né E do Jefinho Tá sempre o link aí na descrição Fechou? Se você não quer fantasma puxando o seu pé Se inscreve no nosso canal aí Beleza? Tá o link aí na descrição Cara do céu Cara do céu Eu filmei isso cara Essa tu pegou né? Essa eu filmei cara Incrível cara Incrível Na frente da câmera Jota Sim Como se ele estivesse Convidando a gente pra sair né Convidando a gente pra sair Porque a gente sabe que ele não gosta de visita Tá bom Mano Que estranho Que estranho Que estranho Que estranho Já vai preparado o K2 aí Jota Mano do céu Mano do céu Olha o clima que tá aqui velho Cara é mesmo o K2 mas a gente quer ver uma manifestação lá Há Ele entra na entrada aí Ó Ó que barulho que foi esse cara Olha olha Esse aí que eu escutei Vem ali no seu banheiro né Veio ali no seu banheiro né Vem aqui de trás Aham Vem aqui de trás Cara, sensacional, velho, incrível, não vai lá, não vai lá, não vai lá, não vai lá, cara, o barulho, tá dividendo esse banheiro aqui, ó. Mas parece que o barulho tá vindo dali, cara, também, ó, escuta, 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 tem alguma coisa aqui do quarto, velho, ó, aí, pô, tô falando, homem, mas tem alguma coisa ali também, velho. Vamos lá, vamos lá, que você pode ver, cara, o cara deu uma rastrinha na ventiladora, velho, o cara, o ventilador veio pra frente de novo, ó, o arremessor, que foda-lhe, caramba, o que fazer, ó, a gente ia rodar, que foda-lhe, mano. Caramba, caramba, o que aconteceu, ó, o jevinho, olha só o que eu achei aqui sem querer atrás dessa porta, cara, um espelho, velho, ó, cara, a gente já não tinha visto, hein? Eu não tinha visto isso aqui ainda, cara, é verdade, a gente pegou o vona, cara, é verdade. Cara, incrível, cara, a coisa aqui não tá bom não, rapaziada, cheguei, como é que eles vão fazer essa experiência dessa avena, velho? Você vai usar o objeto que ele se manifestou e colocar a vela sobre o objeto? Poxa, o Jota tinha me falado em off isso, eu não comentei contigo Um objeto que ele se... Tipo, pode ser um ventilador, um sofá, botar a vela em cima Porque o Jota acha que vai atrair mais a energia dele Pra ele apagar a vela Você vai colocar em cima de alguma coisa que mexeu? Isso, alguma coisa que movimentou Cara, dá pra colocar aí Ó, olha só, olha só o barulho aqui Cara, mexeu com tanta coisa aqui Cara, puxamos aqui, cara Onde, onde? Eu não sei se vocês vão aceitar isso Ok Fala, homem Aqui, ó, que eu apontei agora aqui, ó Onde? Lá Ah Ah, jefinho Cara, olha só Cara, isso aqui pode ser Vocês não viram, tá? Vocês não viram Mas eu passei Essa... Esse pedaço de madeira aqui, ó Que tava aqui em cima caiu Eu ia falar pra gente fazer aqui Pra cima da mesa aí Eu ia falar pra gente fazer aqui nessa mesa aqui, ó Porque essa mesa também mexeu Mas tá tudo suja isso aí, jefinho A vela não vai nem colar isso aí, cara Coloca a faca aqui em cima A gente limpa Não, então derruba essa areia aí, então Cara, mas mexe com respeito Nisso, jefinho Não chuta não, cara Não, não chuta Não, só deixa eu ver Cara Ai, ai, cara Isso não vai dar bom, velho Cara, não vai dar bom já De tu ter pegado a faca também Cara, vamos fazer o seguinte A gente vai preparar aqui a vela Vamos acender a vela Isso aí Isso aqui, ó Pessoal, a gente vai botar a vela em cima dessa faca E a gente vai filmar A gente vai fazer perguntas pra essa entidade E a gente vai tentar obter respostas desse local Através dessa comunicação Vamos Vamos preparar aqui Eu continuo daqui a pouco com o vídeo Pessoal, a gente achou melhor A gente deixar aqui, ó E a gente vai tomar distância Mostrar pra vocês que aqui não tem nada, ó Estamos aqui A gente limpou essa mesa aí Porque tava uma Acho que tem até fezes de rato aí, né, cara? Tá feita E aí a gente vai ficar dali, ó Lá perto da geladeira, entendeu? Pra ninguém dizer que é nós que estamos apagando a vela Caso ela apague, né? Fechou? Então, pô, a gente vai mostrar aqui Que a vela tá aqui, ó E segura É uma vela simples, ó Ela nunca foi usada Inclusive até porque Ela tá desde o verão Faz tempo que a gente não grava A experiência com a vela Essa vela tava esquecida Dentro da caminhonete E aí, cara Ela chegou a amolecer ali, ó E o Jota O Jota em off Deu a ideia de colocar essa vela Em cima da faca Eu vou acender a vela E queimar o derretilho também Segura a fermiça Agora eu vou pegar Cuida pra não quebrar, velho Que jeito Ô, cara Eita Poxa, quem sai daí, cara? Nossa, velho Viu pra... Cara, que foi isso, rapaziada? A gente nem começou a fazer as perguntas, chamos Cara, sensacional, velho Será que é comigo? Por que eu tô montando? Ah, não sei, velho Cara, liga a vela E vamos se afastar já, velho Eu acendi ela, hein, Jofia Cara, o ventilador quase te deu Ó, barulho Vem pra cá, Jota Deixa ele acender Eu... Tirar as lanternas lá Isso Deixa só a luz da vela, isso Eu posso começar? Olha só Eu só fui tu perguntar Deu barulho Deixa eu ficar aí, Jofia Que daqui eu gravo melhor Cara Que isso? Tá dando barulho, velho Estranho barulho aqui, velho Deixa eu ver Que estranho Vocês já viram? Tá dando barulho aqui atrás Cara do céu Desliga a luz Vou começar então, fechou? Cada um faz uma pergunta, beleza? Beleza Eu gostaria de saber se... Se o fato de a gente ter retornado nesse local aqui Deixou você furioso É... Ó, olha isso Eu peço que você se manifeste através da vela Se a sua resposta for sim Peço que você apague a vela, entendeu? Mas se a sua resposta for não Peço que você mantenha a vela acesa Não, então a resposta é não Não tá curioso não, cara Vou perguntar se ele tá me compreendendo Pode ser Fala pra mim então Se você compreende Você compreende Que eu estou falando com você Você me entende Se for sim Apague a vela Caraca Venceu, velho Olha isso, velho Mano do céu Tu viu isso, João? Não tá furioso Mas não compreende O que a gente tá falando, cara É verdade É verdade Ou seja Ele não tá bravo Que a gente tá aqui Sim, ele Então Você compreendeu a primeira pergunta? Caraca Compreendeu a primeira pergunta É... Putz Mas aí Não Tem que ser com sim ou não, né? Quem tá Quem tá se manifestando aqui Através da vela É alguma das vítimas? A chama nem mexeu, velho Menos mal, né, rapaziada Então não é uma das vítimas Cara, é tudo pra ser o... Pergunte se é o senhor, cara Então Escovada Isso daí não merece nem ser Não, não vou nem falar isso, cara Eu ia falar que eu não merecia A chamada de senhor É Não respeito Porque não dá pra mostrar respeito, né? Olha só, cara Ele começou a mexer Olha só, velho Olha só, velho É... É... Será que ele tá querendo apagar? Espera um pouquinho Talvez ele queira apagar É alguma vítima que tá aqui mesmo? Olha só Ela estabilizou Faz outra pergunta É o psicopata Que tá se manifestando Através dessa chama aí? Caramba É ele, cara Caramba É ele, cara Ele confirmou aí Pela vela aí Se tinha alguma dúvida Tá aí agora Não tenho mais dúvida Nossa, ele tá me dando Uma vontade de espirrar agora Ai, cara Desculpa Olha aqui Nossa Não tá Não tô me sentindo bem aqui dentro não, cara Agora é a vez do Jota Olha aí, ó Barulho aqui, velho Vai lá, Jota Já que a gente já sabe Que é o psicopata Que tá aqui na casa Você se arrepende Do que você fez? Boa, Jota De todas essas atrocidades Que você fez Você se arrepende? Boa Se for sim Apague a vela Cara Achei uma parada Parada Então quer dizer Que ele não se arrepende Não se arrepende Pergunta se ele Tipo, se ele pudesse Voltar atrás É, é Se você pudesse Não, não Deixa eu outra perguntar Olha, olha aí, cara Impressionante, velho Não pare de mexer Aquela janela Impressionante, velho Eu peço que você Se comunique Somente através da vela Peço que o senhor Utilize a sua energia Pra apagar Essa luz da vela Entendeu? O senhor Respondeu agora Que o senhor Não se arrepende, né? Mas o senhor Voltaria a fazer Tudo de novo? Isso que o senhor Que fez em vida? Meu Deus Meu Deus, cara Meu Deus, cara Cara Ele não se arrepende, Jota E se ele pudesse fazer Eu falei de novo, cara Sim, velho Que bagulho bizarro, velho Tô chocado Com essa situação Eu vi uma matéria Eu vi uma matéria uma vez, cara Eu acho que cabe até falar isso agora Mas eu vi uma matéria uma vez De um assassino aí Que tava preso Não sei quantos anos lá Não sei o que lá Matador o nome do cara E ele também Quando ele tava pra sair Perguntaram Tá, mas tu vai sair Tu vai continuar Vou continuar Os caras Não se arrepende, cara É um vício É igual um cara que fuma Ou que bebe Tem qualquer outro vício O cara tem o prazer De ver a vida se esvairindo De alguém, cara Entendeu? Por isso que se ele pudesse Voltar atrás Ele faria de novo É o seguinte Tira, Thomas Isso Deixa eu que eu faço a pergunta Me diz uma coisa Tem algum de nós aqui De nós três aqui Que corre um risco maior Do que o outro Se for sim Apague a vela Se tiver um de nós três aqui Que corre Risco a mais Porque na primeira vez Que nós estivemos aqui A noite Você Você esteve mais Concentrou seus ataques Do nosso amigo Do J Você tem alguma coisa com ele? Alguma Como é que é que se fala? Algum caso Você tem algum caso com ele? Alguma coisa contra Isso Alguma coisa contra o J Se sim Apague a vela A gente falou Foi aleatório Foi aleatório Fala Fala uma coisa Opa Que isso? Não, mexi aqui Tá maluco velho Mano do céu Mano do céu Cara Vamos sair daqui Eu já vi o cadeado Cara Olha o cadeado Aqui Deixa aberto Se a gente vir Muitas vezes Aqui nesse local A gente corre risco De vida Aqui nesse local Risco de morte Que coisa Não Eu nem sei se eu quero saber a resposta Cara Tá A minha pata Tá maluco velho Mano do céu Vai Vai Tá maluco velho Cara Vamos sair daqui Eu já vi o cadeado Cara Olha o cadeado Aqui Deixa aberto Deixa eu trancar aqui Tranquilo Vem 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 Cara Ainda acreditava O negócio Vocês viram Se a gente voltar Muitas vezes aqui A gente pode correr Risco de vida Cara É uma ameaça Ele fez uma forte Ameaça pra gente Cara Tô falando um pouco baixo Porque ele tá na frente Aqui Da casa Tá bem tarde Gente Eu não queria chamar a atenção Dos moradores aqui Mas é isso Eu vou parar o vídeo por aqui Obrigado por assistir até agora E eu não sei mais se a gente volta nesse local aqui não Cara Tô com dúvida agora Vambora